Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma receita que eu achei incrível, que eu também vi na internet, que é o pudim de caneca de micro-ondas. Gente, isso é incrível. Tem dia que a gente está com aquela vontade imensa de comer um docinho. Eu particularmente amo pudim, mas eu acho tão demorada para fazer que eu desisto. E aí eu vi essa receita, ela foi testada e ela é marra, muito rápida, e a gente come aquele pudim bem gostosinho. Vamos lá a receita? Primeiro a gente vai fazer a calda. A calda a gente faz no micro-ondas mesmo. A gente coloca em uma xícara uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água. Coloquei aqui, já mexi, aí a gente vai levar no micro-ondas, observando, certo? Eu vou levar de 20 em 20 segundos e vou observando até ela ficar uma calda dourada. Tem que ter cuidado e observar de vez em quando para ela não queimar. Vamos lá? O meu deu 4 ciclos de 20 segundos. É importante você não colocar direto, por exemplo, 1 minuto e 20, né? Que foi no meu caso. É bom você tirar de 20 em 20 segundos e olhar porque você dá aquela mexidinha para não ficar nem caroço, né? De açúcar e nem queimar. Tá vendo? A minha ficou bem douradinha, ó. Aí a gente vai virar e vamos agora fazer o pudim. O pudim é muito simples, certo? Você vai colocar um ovo. Você confere, né? Se o ovo tá bom. No meu caso aqui tá bom. Você vai dar aquela batidinha no ovo. Misturou, clara e gema bem misturadinho. Aí agora você vai misturar 8 colheres de sopa de leite. Eu coloquei leite de coco, que aí fica um pudim de coco. Mas você pode colocar o leite normal e aí vai ficar aquele pudim de leite condensado normal. Mas tem essa dica que você pode fazer também, né? O pudim de leite de coco. O pudim de coco. E pode também acrescentar chocolate, se você quiser fazer o pudim de chocolate. Aqui tem várias variações. Não é obrigado você fazer aquele pudim de leite condensado e acabou. E 10 colheres de sopa de leite condensado. Então um ovo, 10 colheres de sopa de leite condensado e 10 colheres de sopa de leite. Ou nesse caso aqui eu fiz com leite de coco. Certo? Lembrando que o ovo foi um ovo grande. Certo? Não é aqueles ovinhos pequenos. Se você colocar aquele ovo pequeno de galinha caipira. Aí você coloca mesmo. Você coloca 8 colheres de cada. Pra não ficar muito líquido. Certo? Aí agora nós vamos colocar essa mistura aqui dentro daquela xícara com a calda. E vamos levar ao micro-ondas por 1 minuto e 20. Com 1 minuto e 20. Se ele não estiver bom, se ainda estiver muito mole. Aí você coloca mais 20 em vídeo. 20 em 20 segundos. Até ficar na consistência do pudim. Vamos lá? Pessoal, eu coloquei 1 minuto e 20 mais um ciclo de 20 segundos. Ó. Ele já tá, ó. Cozido. Certo? Então tá no ponto. Aqui a gente vai só esperar esfriar pra desenformar. Mais ou menos uns 10 ou 15 minutinhos pra esfriar, tá bom? Vamos para a hora da verdade. Vamos ver se esse pudim encrestou. Certo? Eu venho aqui com a faquinha, ó. Só. Já dá uma despregadazinha. Mas ele já tá no jeito. Vamos virar aqui. Ver se vai dar tudo certo. Esse é nosso pudim. Certo? De micro-ondas. Na caneta. Ficou. Ficou muito bom. Hum. Uma delícia. Façam aí que vocês vão adorar. Tá certo? Se vocês gostaram, lembre-se. De curtir. De se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu vou ter que desligar esse aqui porque eu vou comer o resto desse pudim. Tá uma delícia. Hum.